Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Médio de Direito Penal, processo penal, legislação correlata. Estamos juntos mais uma vez. Dicas aí para a sua prova da UAB na tela. Bom, aqui é o seguinte, senhores, vamos tratar das diferenças entre prevaricação e prevaricação imprópria, tá? Entre prevaricação e prevaricação imprópria. Prevaricação própria é o artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. Aqui é o seguinte, retardar ou deixar de praticar ou praticar é o dolo genérico. Para satisfazer o sentimento especial já é o dolo chamado de dolo específico, um elemento subjetivo especial do tipo, um interesse a mais. Então não basta o dolo genérico. Se for o dolo genérico apenas e a ausência do dolo específico, fato atípico. Improbidade administrativa, tá? Funcionário desidioso, preguiçoso. Bom, o prevaricação e prevaricação imprópria é o artigo 319-A que a doutrina passou a chamar, que é deixar o diretor de penitenciário e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho de telefone de rádio assimilar que me intercomunicação contra o preso com ambiente externo. Detalhe, esse crime, ele é um crime omissivo, um omissivo próprio, um omissivo próprio. Só que o dever aqui é do diretor de penitenciário agente público. Então aqui não temos como aplicar a omissão imprópria, que é aquele que tem o dever de agir. O dever de agir já tá aqui, então a omissão imprópria não se aplica aqui a esse crime, tá? Esse crime é um omissivo próprio. Todo crime omissivo próprio, qual é o detalhe? Não admite, não admite conatos, não admite tentativa. Então o 319 ele não admite tentativa. E o prevaricação? Retardar e deixar, não admite tentativa. Mas o praticar contra disposição expressa de lei é crime comissivo, praticado por ação. Então aqui, admite tentativa. Legal? Essas são as diferenças entre prevaricação e prevaricação imprópria. Vem comigo? Te aguardo na próxima oportunidade. Um abraço que com Deus estude.